o que é que só fez lá aí não pode fazer nada pra ninguém só tá fazendo é mais aquela covinha não vá nada né mas ela fez o que vê a memória dessa mulher eu sei que ela queria um achar procurou uma coisa no baú lá a pouco já vem assim vamos lá procurar lá é o dia você me disse onde tá a chave ela foi direitinho abriu o armário levantou o negócio lá pegou a chave abriu o baú e eu vou adorar a chave mesmo eu tenho a chave do do que eu tinha tido dele né era eu tenho que fazer por meio dele na vaia tudo tá foi ver se tava lá no lugar a cátia a gente vai pegar a gente da fora o tio para que esse negócio de jogar as coisas da vovó ela jogou o papel fora o papel o papel o papel deixa as coisas da vovó lá no canto lá na vai para fazer nada não vai deixar não na vai na vai na vai na vai não joga agora não dá não dá pra mim a casa do vovó é minha ó ó deixa eu falar agora em outra coisa o negócio do vovó é meu coisa do negócio do vovó é minha vai dar nada para ninguém não e a bolsa carinha por uma bolsa fala aí que as coisas do vovô vai ficar comigo só tem que falar pessoal obedecer a na vai vai ser minha é minha na mas não vai só vai mudar para mim e eu não usava velho é carro né que eu quase dei ela ela tava lá dentro da da casa é ela foi a bolsa vai abrir e a bolsa a papel lama só a bolsa só lembrou ontem a voz a boca não é de maria lembrou da bolsa que eu sou para a maria que domingo não devolveu com a senhora não amor é uma bolsa grande de boa roupa na frente dela e de um lado assim a duas 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 o vovó vai não devolver a bolsa para a senhora não aí o menino você lembra que ela foi levar que ninguém para contar para consultar na verdade lembra é de um marcel eu lembro a outra vez da roupa do menino e não devolveu a bolsa não presta mais gosto da tia maria nunca não devolveu falar com ela ela não lembrou que o que o que aquela filha da meri a ariel não parece com a mãe a filha da josimére não é a mãe quando ela é pequena aquela carinha assim na área você não viu a mãe eu chego lá onde eu vou lá mas eu a vovó me conta como é que era eu não vi de tirar do meio prato de dois negros é não mas a vovó conta ela tá vendo ó tá olhando pra cara da menina tá lembrando da daria da mãe quando era pequena eu vou tirar a foda ariel que já parece com a mãe agora tem que arrumar uma criança que parece com a senhora e é que parece a mãe dela né mas a mãe dela é que não tem o que você me dá um pai assim eu já vou lá ajudar também aí vovó mas aí vovó como é que tá o negócio tá tudo bem aqui ó já já gastou tudo acabou tudo e cadê não tem mais tapete para mim comprar não vim comprar um tapete acabou vou fazer o tapete tá aqui ó faz um tapete pra mim faz um tapetinho para mim que no carnaval eu venho apanhar eu vou fazer faz um tapetinho faz pode fazer vermelho porque não tem muito de medo eu arrumo ele não quer eu arrumo eu tenho quem não quer a dona lisa não quer o que eu não quero fazer o tapete para mim o eu vou deixar pago a metade eu vou deixar pago a metade o que que você acha que eu quero fazer eu vou fazer pra você já o saco na lela eu falo o que ele quer eu dei minha títula aí que eu faço assim porque doce chupa chupa essa molecada sem vergonha que não paga a avó não faz isso não aí só tá jogando aí só não tá ganhando dinheiro não para né você vai gastar o gás açúcar leite dinheiro para tapete é o do só quer que eu deixe pago alguma coisa dá pra ver que você ganhe não eu vou deixar pago a metade vou deixar pago a metade o que que você acha que você acha que eu quero fazer você pagou ela fazer um tempo eu pago eu pago você vai na hora agora eu vou fazer um tapete eu teparei um pedaço dele eu fiquei com raiva ninguém sabe mais mas eu dei nele que é dor um pedaço lá pra mim não é um enterto bom uma fisioterapia não é um enterto bom a mulher fica assim ó ó segurando dor na coluna e ficando em pé chupi chupi também vai fazer mas tem que ficar em pé é ué só fez chupi chupi ultimamente? não tem chupi chupi para me comprar não tem tapete para me levar eu venho aqui de vez em quando a senhora me deixa sem tapete sem chupi chupi vovó só não gosta de mim não só gostasse do seu neto a senhora fazia o tapete que ele pediu mas vai fazer um para mim não vai lá fez dois né fez três para mim fez três com o Jardim eu fiz um grande aí continua fazendo vovó continua vovó a senhora fez tapete para a mãe aquela mulher do Maria do cachorro ela levou um pedelão aquele que fica saiu e manda para ele levar mas não era para te deixar levar mas não deixou de Alessi levar meus tapetes não não tia ela se levou da Maria do cachorro a 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 Maria do cachorro ela me deu um saco mas não é uma coisa de a Maria do cachorro eu sempre levo os meus tapetes não é a primeira vez que ela faz isso não não é levou da mulher levou da mulher levou da mulher pois é mas ela sempre está dando os botes no tapete eu vou lá na casa dela sair recolhendo aqueles tapetes tudo lá que eu estou pedindo a senhora para fazer um tapete para mim só está me enrolando faz um tapete para mim vó é sério você usa ele na sua casa? eu uso eu tenho tá tudo pino não no carro não eu uso lá no sofá lá em casa tem um sofazinho e tal ninguém mexe no meu tapete meu tapete é sagrado a Maria do cachorro a Maria do cachorro ela arrumou o tapete a Maria do cachorro cortou uma coberta a Maria do cachorro cortou uma coberta o menino que falou vovó a mãe cortou uma coberta na janela em casa eu perguntei por quanto a mãe comprou aqui na Marrava aquele tapete a coberta a coberta na coberta cortou cortou a coberta assim que tiveram essa coberta assim da certa na porta cicherno na portinha velho por quanto a mãe comprou aquele tapete ali eu vou comprar um pra mim manda cortar um e botar ela para vender para ela amanhã com medo de café ela corta ela de um piso para que possa vovó, você está gordinha vovó? estou gostando de ver a mãozinha aqui tem uma mãozinha aí que está inchada essa é de cá, fica pendurada a noite inteira assim ó uma está magra e a outra está inchada mas não importa, bota um negócio para pendurar a mão dela lá bota um banquinho para botar a mãozinha ela tem que pôr ela para dentro de banho mas ela só sabe dormir com ela assim e aí vovó, qual a novidade? o que você tem para contar de novo? não tem nada mais, nada mais é verdade só não foi na vagina meu braço estava assim ó, vai fazer a manga só está com o braço mais forte estou sentado perto da menina a menina chuta que vinha para fazer a manga isso é pior que a manga é esse braço a menina falou assim comigo não vem aqui mais não viu só não vem aqui não mais certo olha só não vem mais não, eu não gostei da senhora mais não olha por que vovó? só vive passeando? está com ciúme da senhora? eu não fiz nada era outra vim brincar comigo eu chamo o menininho o menininho eu chamei ele assim a menina tem lá ele vendeu ele tinha esse gato coitadinho vem cá comigo me dá a mãozinha dele põe assim para enxergar a mão dele o pequenininho né? o pequenininho eu cheguei ele estava lá no... você viu ele? eu vi ele estava lá no portão puxando o portão puxa o portão aí o pessoal tudo lá dentro de casa eu falei gente vocês são doidos deixa essa criança aqui no portão tem gente doida aí ó que vem uma criança bonita